E aí galera, Castelo aqui com mais um vídeo aí de GTA RP Seja muito bem-vindo, já deixa o like aí no começo do vídeo Se inscreve no canal aí pra fortalecer E é o seguinte galera, o nosso servidor já está 100%, já está pronto tá O nosso servidor é o Brasil Rio Você coloca aí o Brasil Rio, vou deixar na descrição aí como é que joga esse mod A gente já instalou aqui a maior favela que tem aqui no servidor Ele fica localizado aqui no bairro Nobre Aproveitando aqui galera, nosso servidor já tem vários sistemas de farms Uma imensidão de trabalho aí galera, imensidão de farms aí Tem aqui a agência de emprego Você vem aqui, pega seu emprego e já vai saindo aí, já vai trabalhando Olha só galera, já dá pra ver aqui as primeiras casas, negócio de louco pessoal Olha a entrada da favela, uma da entrada aqui galera Olha só que louco galera Olha só as vielas mano Vou fazer também a imagem aérea pra vocês terem a ideia da imensidão que é a nossa favela aqui no morro É a favela da Rocinha galera Olha isso mano Muito louco, tem aqui o bar do alemão Olha só As vezes galera, fica cheio de gente isso aqui ó Cheio de NPC aqui simulando a população da favela Olha isso galera A maior favela que tem aqui no nosso servidor galera Tem a favela do centro e tem essa daqui mano Essa daqui é a mais nova que a gente colocou Olha aí galera Que negócio show Olha as vielas galera Aí galera, estamos aqui na cobertura agora Olha aí Essa daqui é a maior cobertura que tem na favela Deixa eu dar um zoom aqui Olha aí galera Esse daqui é o barraco mais alto da favela Possivelmente aqui fica os fogueteiros né Olha isso galera Deixa eu colocar aqui em primeira pessoa Olha a imensidão galera Dessa favela galera Olha as vielas, as ruas Tem a rua de trás, a rua da frente Com uma imagem panorâmica aqui De cima do edifício eclipse Olha só Pra vocês terem ideia do tamanho da favela galera Olha só A favela é imensa galera Maior favela pessoal Olha só galera A imagem aérea aqui Olha só a nossa favela Olha o tamanho da bicha galera A imensidão dessa favela Estamos aqui com Com o guardião 9 Que é um do Do nosso helicóptero da polícia Olha só galera Olha as vielas Olha a favela mano Então pessoal Vem jogar com a gente Você que tem um GTA V O tutorial de como jogar esse mod Aqui tá aí na descrição do vídeo Não precisa baixar mod Não precisa nada Só vai jogar através de um programinha Chamado 5M E... E é isso aí galera Você que gostou aí Deixa seu like Se não gostou Deixa o like também Compartilha o vídeo aí Pra me ajudar na divulgação Não deixem de se inscrever no canal Vem jogar aqui no nosso servidor Brasil Rio Olha aí o morro da Rocinha galera Tá apresentado aí pra vocês Três... Beijo... Tchau... 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 Tchau...